Se você quer iniciar o ano de 2021 na base do tiro, porrada e bomba, não é só na ficção, né, gente? Porque na vida real a gente não tá precisando dessas tretas, não, né? Mas se você quer se divertir com uma série muito boa mesmo, então cole em mim que eu vim trazer aqui a crítica em primeira mão da terceira temporada de Cobra Kai, porque a Netflix mandou essa série pra gente. Muito obrigada, Netflix. E é claro que eu vim aqui trazer isso aqui pra vocês antes da estreia da produção. E, ah, já tem uma surpresinha aí boa, né, que a Netflix deu pra gente também. A série vai estrear no dia 1º de janeiro. Eles adiantaram a estreia que antes tava programada pro dia 8 de janeiro. Então é uma ótima forma de você iniciar o seu ano já conferindo coisa muito boa. Então vem comigo, que tá na hora da gente falar de Cobra Kai, terceira temporada. Vem. Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes do Cinepop. Eu acabei de terminar a terceira temporada de Cobra Kai. E é claro que no instante que eu terminei esses episódios, eu falei, eu preciso vir aqui contar pra essa galera por que que essa série tá tão boa assim. Se você não tá sabendo, Cobra Kai era uma websérie que pertencia ao YouTube, mas aí o YouTube aí, a plataforma de streaming do YouTube não foi muito pra frente, embora eles tivessem essa série que era realmente uma joia rara e preciosa, mas a Netflix foi lá e salvou essa série e trouxe a terceira temporada pra nós e também já deixou confirmada a quarta temporada, né. E eu vou te contar que a série aqui retoma nos eventos principais que nós tivemos lá no segundo ano, porque vocês sabem muito bem que a segunda temporada se encerrou na base da fúria, da revolta e da confusão, né. Porque a gente teve ali Cobra Kai versus Mestre Miyagi, a galera do Dojo do Miyagi, tretando feio nos corredores da escola. Foi uma pancadaria, confusão, foi aquela coisa horrorosa, mas que também foi muito divertido de assistir, né. E a gente viu ali naquele final da segunda temporada que o Miguel sofreu um acidente terrível, né. Porque ali num corpo a corpo com o Rob, o Rob acabou fugindo de controle e golpeou o colega de escola que caiu do segundo andar da escola e acabou, é claro, também indo parar no hospital, ficando em coma. E a série retoma na terceira temporada os eventos principais do segundo ano de forma direta, dando sequência na narrativa como se o tempo não tivesse passado. E é claro que aqui agora a gente tá diante de um dilema muito grande, né. Qual vai ser o desfecho do Miguel? Será que ele vai voltar a andar? Será que ele vai voltar a ter a vida que ele tinha antes? Obviamente que eu não vou responder isso aqui pra vocês, porque eu acho que essa é uma experiência que vocês têm que viver do começo ao fim assistindo a nova temporada. Mas prepare-se pra ver uma terceira temporada que conseguiu e muito ficar ainda melhor do que a segunda temporada. A série cresceu demais aqui e nós temos aqui na primeira parte da temporada os eventos se desdobrando em virtude de tudo que aconteceu no ano anterior. Então a primeira metade é um pouquinho mais lenta, mas ela não é mais lenta de forma que o ritmo da série caia, não. Pelo contrário, a série consegue manter o seu mesmo ritmo, só que aqui a gente tá diante de diversos arcos que se desdobraram. Porque ao contrário dos ciclos anteriores, onde a gente tinha grupos de personagens que estavam disputando lados distintos, aqui, depois de toda a confusão que aconteceu na escola, cada um dos personagens teve um arco de desdobramento diferenciado. Então é claro que a primeira parte da série tenta recuperar isso e trabalhar de maneira um pouquinho mais particular o arco dos personagens mais jovens. O que é completamente aceitável, não só aceitável, como é fundamental pra que a história evolua de maneira que a gente se envolva cada vez mais, né? E esse é um dos pontos positivos da terceira temporada de Cobra Kai, é que exatamente os personagens conseguem se identificar conosco mais e mais. Esse elo de ligação cresce a cada novo episódio e a gente consegue também não apenas se identificar com eles, mas também a gente consegue comprar a ideia de cada um dos personagens. Então você vai ver aqui também que tudo o que aconteceu no final da segunda temporada acabou também acarretando em uma série de circunstâncias emocionais e psicológicas nos nossos protagonistas. Então a gente vai ver o arco dramático dos personagens também crescendo um pouquinho mais. Mas nada que quebre o ritmo da série, que é uma série que, em tese, é uma série um pouco mais cômica, né? E esse é outro elemento da terceira temporada de Cobra Kai que tá maravilhoso, que a gente tem todo aquele aspecto mais piegas e cafona, que é uma característica da construção da série que foi co-criada pelo John Hurwitz. E ele tá aqui de volta fazendo tudo isso de novo, mantendo esse viés mais cômico, que é um pouquinho cafoninha, mas que também faz a gente se divertir pra caramba e ao mesmo tempo se envolver com os personagens. Então nós temos esse equilíbrio bem legal que funciona entre o drama e a comédia, de forma que nem um e nem outro se sobreponham. Então tudo acaba funcionando de forma muito mais harmônica e o William Zabka tá aqui também como um grande destaque da temporada. Ele é um dos personagens que eu mais gosto, né? Que é o Johnny Lawrence, porque ele é aquele cara que veio direto dos anos 80, é um cara que cresceu naquela época, então tem uma visão um pouco mais retrógrada das coisas. E ele, por ser um personagem mais anapologetic, que não tem papas na língua, que também não tem muito filtro na hora de se posicionar, ele tá aqui como um personagem que acaba sendo também um alívio cômico da série, porque os momentos mais divertidos e mais engraçados são protagonizados por ele. E obviamente que é uma delícia vê-lo também em contraste com o Daniel Sam, que é vivido pelo Ralph Macchio, porque aqui a gente tem dois marmanjos que já passaram da casa dos 40, mas que ainda não superaram as tretas do passado, né gente? E é claro que isso é absolutamente identificável, porque eu já conheci um monte de marmanjo aí, um monte de mulher formada também, que ainda carrega umas pedras pesadas do passado. Então a gente vê esse contraste entre eles cada vez maior, ao mesmo tempo que a série consegue trabalhar mais aquela área cinza, em que os personagens conseguem se parecer um pouco mais. A gente já viu isso sendo trabalhado lá na primeira e na segunda temporada, e isso aqui vai crescer um pouco mais, com a gente vendo mais e mais que esses personagens são muito mais parecidos do que diferentes, que é um aspecto que vimos no passado e que obviamente ganha força aqui. Mas também não vou te contar como isso tudo vai acontecer, porque você precisa assistir, porque é muito legal vê-lo se confrontando o tempo todo. Acho que isso faz com que a série funcione ainda mais. Além disso, nós temos muitas referências dos anos 80 que fazem sentido. Uma das coisas legais de Cobra Kai é que não apenas ela tem uma ligação forte com os anos 80, porque Karate Kid é um dos maiores clássicos oitentistas, mas a série consegue realmente fazer uma ponte de ligação que funcione dentro do contexto da narrativa. Hoje a gente vive em um momento em que a indústria cinematográfica tem adorado lotar os filmes e as séries de referências antigas, da cultura pop, ou até mesmo referências mais recentes. E muitas vezes isso se torna algo até mesmo banal, em que as referências não têm propósito dentro da narrativa. Mas não é o caso de Cobra Kai, porque as referências casam não apenas com a trama contemporânea, como elas têm um vínculo fortíssimo com os personagens mais antigos, que são aqui os nossos protagonistas principais, e tudo isso funciona de maneira harmônica, e é claro, dentro do contexto da trama. Então as coisas não são simplesmente jogadas para gerar aquela sacadinha na audiência, o que é ótimo, porque a gente consegue assistir coisas que fazem sentido e que ainda tem esse aspecto mais nostálgico. A terceira temporada também trabalha bastante o arco do John Cree, que é o sensei antigo do Johnny Lawrence, e foi bem legal ver o arco dele se desenvolvendo de uma forma mais madura. A gente percebe mais e mais que ele é um personagem que veio para ficar. Não vou dar detalhes de como isso acontece dentro da trama, mas vocês precisam saber que isso tudo também foi construído de maneira bem legal e de maneira que também tem um vínculo com o passado de Karate Kid. É bacana vê-lo ganhando a sua própria história dentro da série, até porque na franquia de Karate Kid, ele embora seja um personagem de destaque, ele não é um personagem de tanto enfoque assim na narrativa Daniel Sen e Johnny Lawrence, né? Mas aqui ele consegue conquistar o seu espaço, e o ator que faz o John Creece, gente, olha, é um espetáculo, né? Porque o cara já passou da casa dos 60, 70 anos, tá aí inteiraço com um físico surpreendente, tá com a cara um pouquinho repuxadinha aí de Botox, mas até o Botox dele tá um pouco natural, viu? Olha, eu fiquei de cara porque esse cara venceu o teste do tempo com facilidade e tá de parabéns. E ele, dentro da trama, traz aquele aspecto mais peculiar e até mesmo caricato que a série possui de forma muito grandiosa. Eu acho que ele é meio que a cereja do bolo de Karate Kid, porque ele é justamente aquele cara que ajuda a encorpar ainda mais o caldo da narrativa, porque ele se torna aquele arco inimigo que é bem clássico dos anos 80, e eu acho que isso funciona de maneira espetacular na série. Então nós temos uma terceira temporada que também traz muitas cenas de ação. As cenas de ação estão bem executadas, sim. Temos uma outra aqui e ali que a gente vê que os movimentos não estão muito ajustados assim, mas também é perceptível que em algumas dessas cenas o propósito é realmente mostrar a falta de forma de alguns dos atletas. Então tudo isso também tá dentro de um contexto. Mas as cenas de luta são bem executadas, foram muito bem dirigidas. E se vocês acham que as cenas de ação eram muito boas e super intensas nas duas temporadas anteriores, vocês vão se surpreender, porque aqui a coisa tá escalonada. E essa galera, olha, a gente tá sangue nos olhos, buscando vingança a qualquer custo. Então prepare-se para uma terceira temporada que tá ainda mais eletrizante, que conseguiu melhorar nos seus principais aspectos e que promete uma quarta temporada ainda melhor, viu? E se você gostou desse vídeo, não sai daqui do canal não, porque vocês sabem que tem muita coisa boa aqui no Cinepop. E você não só pode, como deve me acompanhar lá no meu canal também, no Rafa Gomes Cinema. O link do meu canal tá aqui na descrição da Bill. E você deve me acompanhar também nas redes sociais, no Instagram, no arroba Rafa Gomes, e lá no Facebook, no Rafa Gomes Cinema. Um beijo pra todos vocês. Um feliz ano novo, meus queridos, do Cinepop. E que Deus abençoe ricamente o ano de 2021 na vida de cada um de vocês e na vida de cada uma das suas famílias. Fiquem com Deus e a gente se vê em 2021. Tchau!